Você está parado na encruzilhada Olhando a montanha que tem pra escalar Bem lá no alto fica o seu sonho E você está pensando como vou conseguir Alguns já falaram Você ficou louco Sabe quantos tentaram Você nunca vai chegar Mas essas pessoas ficarão ofuscadas Quando a luz da sua estrela começar a brilhar Então vá seguindo Não olhe pra trás Persiga o seu sonho E chegue até lá E se falarem Tudo bem Não importa Por que? Pra o nosso Deus Você é uma flor Alguns Alguns alcançaram A sua chegada Escalaram Escalaram a montanha Decidiram arriscar Mas você consegue Não desanime Coloque os seus sonhos Nas mãos Então vá seguindo Não olhe pra trás Não olhe pra trás Pois um sonho Pois um sonho É um sonho E uma flor É uma flor Pra uma flor Pra uma flor Pra uma flor se abrir É preciso Carralo É uma flor É uma flor É uma flor Lidar com problemas Faz parte da vida Quantas flores murcharam Antes mesmo de se abrir Outras foram jogadas Lançadas ao vento Mas este é o seu momento De desabrochar Então vá seguindo Não olhe pra trás Persiga o seu sonho E chegue até lá E se falarem Tudo bem Não importa Porque Pra o nosso Deus Você é uma flor Pra o nosso Deus Você é uma flor Obrigada Obrigada Obrigada